Kissimme pertence à região metropolitana de Orlando. O município conta com quase 65 mil habitantes e a cada dia está sendo mais visitado por turistas brasileiros que buscam hospedagem diferenciada em casas luxuosas, dentro de condomínios exclusivos e resorts com infraestrutura completa e preços acessíveis. Estamos no Reunion Resort, um complexo que conta com hotéis, casas para aluguel, apartamentos, 11 piscinas ao ar livre, 7 restaurantes e uma área de golfe que é das melhores da Flórida. Neste local você encontra a infraestrutura completa para suas férias com os amigos ou a família. O complexo recebe famílias do mundo inteiro e se tornou referência quando o assunto é conforto, tranquilidade e diversão aliadas ao orçamento que cabe no seu bolso. Afinal, é possível optar por um apartamento de 3 quartos ou uma mansão com 3 andares e curtir todos os serviços do resort ao adquirir a carteirinha de membro. Vamos conhecer agora mais detalhes para você que está planejando as suas férias e pense em alugar uma casa aqui na Flórida, nessa região de Kissimmee. Ao meu lado a Jouri, ela trabalha em uma empresa especializada na alocação de casas e vai nos dar mais informações. Reunion Resort é o melhor lugar de rentabilidade no momento da Disney characters, até o mais moderno Frozen theme, até o mais tradicional Peter Pan, Minnie Mouse, Mickey Mouse. Come visit us. We would love to have you. We would love to treat you in our home. So it's awesome. O Reunion Resort possui o cenário ideal para caminhadas matinais e para a prática de esportes ao ar livre. Aqui encontramos também alguns dos melhores campos de golfe do mundo. Os amantes da boa gastronomia também passam muito bem. O restaurante Eleven, localizado no topo do hotel, oferece pratos exclusivos e vinhos de qualidade. No sushi bar, a cada jantar, uma surpresa. E as paisagens são como obras de arte, proporcionam sensações inexplicáveis e nos fazem ficar horas admirando. Seja de manhã, de tarde ou na calada da noite. Seja como turista ou como morador. O Reunion Resort é um dos melhores locais na Flórida Central. Uma mistura de entretenimento e tranquilidade. Representa o verdadeiro significado da qualidade de vida que muitos brasileiros almejam. O Reunion Resort é um dos melhores locais na Flórida Central. O Reunion Resort é um dos melhores locais na Flórida Central. O Reunion Resort é um dos melhores locais. A CIDADE NO BRASIL